Música Hoje sou ferida Você me encheu de esperanças Mexeu com minhas sembranças Mexeu com o meu coração Ilusão Você não queria meu amor Você não queria minha paixão Você só queria uma condição Me enganei Por te achar linda até demais Jamais pensei que fosse capaz De me enganar Agora tenho que conviver Com essa dor Que em meu peito Se alojou É tanta, tanta, tanta dor Mas tudo bem Tudo bem Vou superar Vou superar essa dor Que em meu peito Se alojou Mas saiba bem Saiba bem o bem Que com tudo isso Você me ensinou Que primeiramente Eu tenho que me dar valor Tensurado o caminço pra você Ninguém fica parado Agora quando vou viver com essa dor Que meu peito se alojou É tanta, tanta, tanta dor Mas tudo bem, tudo bem Vou superar, vou superar essa dor Que meu peito se alojou Mas saiba bem, saiba meu bem Que com tudo isso você me ensinou Que primeiramente eu tenho que me dar valor Mas tudo bem, tudo bem Vou superar, vou superar essa dor Que meu peito se alojou Mas saiba bem, saiba meu bem Que com tudo isso você me ensinou Que primeiramente eu tenho que me dar valor O que meu peito se alojou A maior dor Obrigado.